Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, seja muito bem-vindo. Veja na edição de hoje. Mãe de criança abandonada entre as coroas é encontrada morta. RS-235 vai passar por obras de melhoria. Escola de Artes forma 35 crianças e adolescentes. Roda Canela terá show de acendimento e show de fogos na virada do ano. E uma reportagem especial sobre as pessoas que auxiliam pacientes na luta contra o câncer. Confira depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Um lugar único que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortências. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga Estação Férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Atenção Férrea de Canela Até com quem conta Até com quem contar Aqui no Cicred não é só dinheiro, até com quem contar É sonhar, é realizar É crédito, é acreditar É todo mundo prosperar É de grão em grão É uma grande plantação É segura com sócio É seu sonho sob medida É ser atendido sem sofrência No app na vida, no zap na agência Não é só dinheiro É com quem conta Com a Claro, você se conecta mais com o que ama Com a Claro, você se conecta mais com o que ama Mãe de criança abandonada Em três coroas é encontrada morta No dia 22 de outubro Uma criança de três anos Foi abandonada pelo pai Na estação rodoviária de Três Coroas O ônibus saiu de Gramado Em direção a Porto Alegre Segundo a polícia civil O pai desembarcou em Três Coroas E deixou o filho, que sofre de uma síndrome rara Que faz com que ele precise de sonda para alimentação Dentro do ônibus Em depoimento à polícia O homem confessou o abandono Dizendo que não teria mais condições de criá-lo E que era dependente químico O pai permanece preso E a guarda do menino foi entregue ao avô paterno Até então a mãe não havia sido localizada Mas nesta terça-feira foi encontrada morta Dentro de casa na zona sul da capital Conforme a polícia O corpo estava em estado avançado de decomposição E foi localizado embaixo da cama Enrolado em sacolas plásticas Ainda segundo a civil A suspeita é de que a mulher tenha sido assassinada Pelo companheiro Que após abandonou o menino A causa da morte não foi informada RS-235 passará por obras de melhoria As estradas da região das Hortências Permanecerão mais uma semana Com a presença das equipes da empresa gaúcha de rodovias As obras realizadas serão para melhorias e conservação Contudo, a EGR pede atenção aos motoristas Para que fiquem atentos aos locais Em que o trânsito pode apresentar lentidão Meia pista ou até mesmo com tráfego intercalado Na RS-235, do quilômetro 35 ao 41 Entre Gramado e Canela A empresa está trabalhando para a conservação Enroçada da pista E na RS-115, entre Três Coroas e Gramado Do quilômetro 15 ao 35 O mesmo trabalho está sendo realizado Escola de Artes Forma 35 crianças e adolescentes Um dos mais tradicionais pontos De encontro de Gramado A Rua Coberta Foi palco na noite desta terça Da formatura do Programa de Artes Pedro Henrique Benete Voltado para modalidades artísticas Para a comunidade do município O evento, parte da programação oficial Do 39º Natal Luz Foi gratuito e aberto à comunidade Diferente de uma cerimônia formal A formatura foi um grande espetáculo multiartístico E coroou a jornada dos 35 alunos Que concluíram o terceiro ciclo do programa Os integrantes dos ciclos 1 e 2 Que seguem a capacitação até 2025 Também compuseram um elenco Somando 150 pessoas em cena O programa é uma iniciativa que oferece cursos Gratuitamente para a comunidade Buscando qualificação artística E descoberta de novos talentos na região Teve início em 2009 E desde lá formou centenas de alunos Em 19 modalidades de 5 grandes áreas Corporais, circenses, musicais, visuais e cênicas Roda Canela terá show de acendimento E espetáculo de fogos na virada do ano Uma programação especial para a temporada de Natal Repleta de novidades e atrações Será lançada nos próximos dias A partir de 14 de novembro Todas as noites serão iluminadas Pelo show de acendimento da Roda Canela O espetáculo contará com um pocket show Dos personagens do parque Como parte das novidades de Natal A Roda também anuncia a abertura de mais uma loja interna Outro destaque da programação é o Réveillon Que promete uma celebração inesquecível na virada do ano No dia 31 de dezembro A partir das 22 horas O público poderá participar de uma festa animada Os ingressos para o evento são limitados E incluem serviço open bar Veja agora como fica o tempo amanhã Em Gramado e região Como prometido Gramado teve mais um dia ensolarado e quente As temperaturas ultrapassaram 26 graus na tarde de hoje Para quinta ainda teríamos muito sol A previsão é de mínima em torno dos 15 graus E a máxima podendo chegar a 27 A umidade pode ultrapassar os 50% Para aqueles que estiverem expostos ao sol Tenham cuidado com o índice ultravioleta Que chegará a 10 Indicando risco muito alto Obrigado 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 Veja agora na reportagem da jornalista Laura Silveira A rotina daqueles que auxiliam pacientes na luta contra o câncer Uma doença que não escolhe idade, cor, religião, sexo ou condição financeira Conforme levantamento do Instituto Nacional do Câncer O Brasil terá 704 mil novos casos da doença por ano até 2025 Na maioria das vezes ela não avisa Chega de forma silenciosa Pegando a pessoa de surpresa Renata descobriu um câncer de mama em 2020 Com 38 anos e como a maioria levou um susto Até porque não tinha casos na família E meu nódulo era bem palpável assim Então eu senti ele E aí eu fui na minha médica Ela me pediu um exame E no meu primeiro exame Não deu nada né Olhamos, olhamos e não deu nada Mas eu percebi que uns 3, 4 meses depois Ele estava um pouquinho maior E aí eu voltei da minha médica e disse Olha, está diferente, ela está maior Quero ver o que está acontecendo E aí ela disse realmente Está maior um pouquinho Vamos ir atrás, vamos investigar E aí fiz mais uma eco E aí a médica que é uma maravilhosa Que é ali da Interimagem Que é a Ana Luísa Ela disse assim Vamos fazer uma biópsia E vamos ver o que vai dar E no dia seguinte eu já fiz uma biópsia E aí uns 10 dias mais ou menos depois Porque foi bem na pandemia Foi bem no início da pandemia A minha médica me chamou Ai meu Deus, quando eu chamo assim A gente já treme na base E aí ela me chamou e disse Olha Renata Deu que é um câncer maligno E aí já me encaminhou para Caxias E eu já comecei Na verdade milhões de exames Não é tratamento direto Eu no meu caso Inclusive eu fiz primeiro a cirurgia E aí depois eu comecei a fazer as quimias Depois rádio e tal Mas a primeira Impacto assim Dá a impressão que Porque a palavra câncer já é meio pesada Então tu já pensa assim Meu Deus, eu vou morrer Aí depois tu Para, respira E aí tu pensa Não, calma, vai dar tudo certo Vamos ver como é que vai estar Daí comecei a fazer os exames e tal E aí logo fiz a cirurgia Eu tinha mais nódulos até do que Ela me mostrou Ou que ela fez biópsia Mas deu tudo certo A cirurgia também, graças a Deus E logo em seguida comecei as quimias Daí fiz oito quimioterapia E depois Seis, sete meses Eu comecei as rádios Aí depois foi mais imuno mesmo E hoje eu faço tratamento de cinco anos Graças a Deus Eu acho que ano que vem eu termino ele E... Mas eu estou super bem Eu vou dizer que nem lembro assim Hoje Que eu tenho, sabe Câncer Que eu tive câncer na verdade Não que eu tenho Eu tive Semelhante a gramadense Dona Claudete Foi diagnosticada há cerca de um mês Ela tem um tumor maligno no intestino E já realizou aqui no Hospital Arcanjo São Miguel A cirurgia de retirada Em novembro Ela inicia a quimioterapia Sim, ele já especificou o tipo de medicamentos Que vão ser usados na quimioterapia Que eu devo fazer Porque não dá para fazer outro tipo de tratamento Porque eu tenho metástases Se eu não tivesse Aí ele falou Infelizmente a senhora vai ter que fazer a quimioterapia E essas medicações são bastante fortes Então a senhora precisa ter muito cuidado Daí tive que ter uma liberação do cardiologista também Mas eu estou bastante otimista quanto ao tratamento E espero que tenha sucesso As duas encontraram na Liga Feminina de Combate ao Câncer Apoio, Auxílio, Compreensão e Força para Lutar contra a Doença Claudete conhecia e sempre ajudou a Liga de alguma forma Ao ser diagnosticada Procurou a entidade em busca de auxílio Há um apoio material Agora no momento Que sempre no começo tem as suas As suas controvérsias, né? Que precisam São coisas que a gente tem Tratamento pelo SUS Mas tem coisas que é inviável Não tem no momento Então a gente vai procurar Nós procuramos aí Elas para esse sentido de exames mais evasivos Porque tem exames que nós Infelizmente não temos o apoio Na parte do SUS Para exames mais específicos, né? Então que são necessários Para a ajuda do tratamento do paciente Porque aquela velha história O médico não tem bola de cristal, né? Então através da tecnologia Que eles vão descobrir O tratamento que eles devem fazer Mais eficaz para o paciente Ter uma boa recuperação Meus agradecimentos à equipe da Liga Que o senhor abençoe grandemente Que elas continuem com esse trabalho maravilhoso Muito obrigada A Liga Feminina de Combate ao Câncer Existe desde 1976 E já atendeu milhares de pessoas Nestes anos todos A instituição com fins filantrópicos Funciona por meio de doações E voluntariado E atualmente está localizada Junto ao Centro Municipal de Cultura Na Vila Criativa Joaquina No momento atende cerca de 180 pacientes oncológicos Eu sou voluntária há muitos anos já Só que eu não ajudava muito, tá? Eu era voluntária de vender Fazer algum brechó Agora há três anos atrás Vão acontecendo coisas na vida Doenças estão vindo aí E é um propósito que eu tive Porque eu tive um caso grave na minha família Então eu adquiri como propósito Eu tenho que fazer alguma coisa Para as pessoas menos fovadecidas Então agora eu já estou há três anos Toda semana aqui trabalhando voluntária É um trabalho bem gratificante É trabalhoso Mas é muito gratificante E como que vocês trabalham aqui, né? O que que vocês oferecem Para essas pessoas que vêm à procura Da Liga de Combate ao Câncer? Então a gente faz um trabalho assim Para o paciente Principalmente para a família também Que é muito importante Então a gente tem uma psicóloga Que ajuda bastante A gente ajuda com a medicação Praticamente toda a medicação A gente consegue pagar A gente dá uma cesta básica Todo mês a gente consegue Porque a gente faz muito brechó A gente faz muitos eventos O povo em gramado O comércio em gramado Ajunta bastante Então isso aí a gente consegue Passar tudo para o nosso paciente Porque tem exames Que às vezes o posto não consegue O SUS não consegue E tem que ser feito rápido, né? Então tudo isso Com essas doações A gente consegue fazer esse trabalho E a gente ganha também Um valor da prefeitura Que vem a cada dois meses Também que ajuda bastante Então a gente vai sempre Fazendo coisas E o que o paciente precisar A gente consegue ajudar E Claíra Acho que uma pergunta Que todo mundo se faz É uma liga feminina Mas vocês atendem só mulheres? É, a liga é feminina De combate ao câncer Mas na verdade Hoje os nossos pacientes São mais homens Do que mulheres Então Vê se pode isso, né? Mas é realmente A gente atende crianças A gente tem pacientes De dois aninhos Então a gente atende A todos Independente do sexo Cor, tudo a gente atende Não tem mais essa de feminino O diagnóstico de câncer O tratamento Traz para muitas pessoas Outras perspectivas Sobre a vida Renata Que agora está Em remissão da doença Encontrou novos propósitos Eu tenho muito orgulho Assim de fazer parte, sabe? Porque a gente sabe Quem está aqui Toda terça-feira Sabe o quanto é doloroso, sabe? Ver as pessoas e... Enfim Mas é um trabalho Muito bacana Que a Liga faz Enche a gente De orgulho mesmo Assim O trabalho que a gente faz E que a Liga faz E que as meninas fazem Com a gente também Se tu pudesse dizer Alguma coisa Para essas pessoas Que estão em tratamento O que que tu dirias? Olha Primeiro Se agarra em Deus Nada Nessa vida A gente consegue Sem Deus Então Esse é o primeiro passo Bota na mão de Deus Bota na mão de Deus Pede que Nossa Senhora Se te segure na mão Que não tem erro Segundo Se agarra a família Família é uma base Assim que a gente Não tem E a verdade Muitas vezes Eles A gente é mais forte Que eles Muitas vezes Então Te segura Te segura nos teus filhos No teu marido Na tua esposa Nos teus pais E cabeça sempre bem Porque a cabeça da gente É 80% do tratamento É como tu lida Com a doença Sabe? Não pensar que vai morrer Não te abater Isso faz toda a diferença Então Primeiro Deus Depois a família E depois é aqui Aqui é É essencial também O Gramado Notícias Volta amanhã Aqui pelo Youtube Da Gramado TV Pelo canal 6 Da Claro Para Gramado e Canela E também pelas plataformas Da RBT A DiuNet E Unifique Até amanhã Gramado Notícias Patrocínio Claro Você merece o novo Se crede Onde o dinheiro Rende o mundo melhor Estação Campos de Canela Celebrando 100 anos Da chegada Do trem